Boa noite. O Jornal da Cultura quer entender por que o político brasileiro tem tanto privilégio. São ganhos extras como auxílio paletó e mordomias como carro oficial e até moradia custeados com dinheiro público. Isso com certeza explica o número de candidatos a vagas de vereadores em um país. Mais de 400 mil. Nesta edição vamos fazer um comparativo com outros países. Você vai ver que em alguns lugares o parlamentar não tem privilégio algum. Sua função é trabalhar pela comunidade que representa. Veja agora outros assuntos importantes de hoje. Um dia após a mulher de Carlinhos Cachoeira ser acusada de tentar chantagear um juiz, o advogado Márcio Tomás Bastos deixa a defesa do contraventor. Decisão judicial proíbe a polícia de prender usuários de crack no centro de São Paulo. Ministro da Fazenda diz a representantes da GM que o corte do IPI para os carros não será prorrogado. Reunião do Mercosul em Brasília oficializa a entrada da Venezuela no bloco. No fronte da guerra civil na Síria, repórter árabe é baleado em frente às câmeras. A Pagão na Índia deixa 670 milhões de pessoas sem luz. Participam da edição de hoje do Jornal da Cultura o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Fazer carreira política é também um sonho brasileiro. Só para as vagas de vereador existem 400 mil candidatos espalhados pelo país. E a gente se pergunta o que eles querem, trabalhar pela comunidade ou poder e privilégios? O poder legislativo municipal costuma ser a porta de entrada para quem deseja seguir carreira na vida política. No dia 2 de outubro, mais de 138 milhões de eleitores devem ir às urnas para escolher o vereador da sua cidade. Nas eleições municipais deste ano, existem 57.420 cargos para vereador. O interesse pela vaga é alto. Até o momento, a Justiça Eleitoral registrou quase 440 mil pedidos de candidatura. O número de candidatos é sete vezes maior que o de vagas. Para o diretor da Organização Transparência Brasil, muitos candidatos estão em busca dos privilégios que o cargo proporciona. A grande maioria dos políticos que se candidatam ao legislativo, sabem que se chegar ao legislativo, eles poderão trabalhar em benefício próprio direto. Nadarão de braçada nessa tarefa indigna de trabalhar só para si próprio. O salário dos vereadores varia em cada município. Em São Paulo, maior cidade do país, o vereador recebe um salário de 15 mil reais com direito a 13º. Além disso, a cadeira na Câmara Municipal dá direito a uma verba mensal de 106.400 reais para o pagamento de assistentes parlamentares e mais 17 mil para o vereador custear as despesas de telefone, assinatura de jornal, correio, aluguel de carro, combustível, entre outros. Para este cientista político do movimento Voto Consciente, cabe ao eleitor cobrar do candidato o cumprimento das promessas feitas durante a campanha. O eleitor é o responsável por aqueles que ele coloca à sua própria disposição nos órgãos de representação política. Privilégio é o que não falta para os políticos brasileiros. Em outras partes do mundo, como deve ser a vida do parlamentar? O Jornal da Cultura compara. No Brasil, o Senado e a Câmara dos Deputados, a exemplo dos demais legislativos do país, tem uma lista enorme de despesas. Um deputado custa cerca de 400 mil reais de salário por ano e mais 78 mil reais de verba de gabinete por mês, com direito ainda a contratar 26 funcionários, carro oficial, verba para combustível, apartamento funcional e passagens aéreas. No Senado, os privilégios são praticamente os mesmos. Nos Estados Unidos, há deputados e senadores como no Brasil. O salário dá em média 300 mil reais por ano. Eles não têm direito a carro oficial e nem moradia. Os salários dos deputados e senadores argentinos variam de 8 mil a 14 mil reais por mês. Além do salário, os parlamentares contam com outros benefícios, como passagens de avião, que podem ser trocadas por dinheiro, se não utilizadas, e um adicional para os que residem a mais de 100 quilômetros de Buenos Aires. Na Suécia, a situação é bastante mais interessante. Os parlamentares precisam se virar sozinhos. Quando estão na capital, eles têm direito a um gabinete e um quarto com uma cama bem simples. Não podem contratar secretários e lavam a própria roupa. O refeitório também é coletivo. O salário gira em torno de 12 mil reais. Bom, começando pelo Brasil. Esse cenário que a gente viu aí, com aqueles números que a gente mostrou aqui de São Paulo, essa situação desse quadro de 400 mil brasileiros querendo ser vereadores, tudo isso é indicador de quê? Ou é o indicador, a primeira pergunta, de alguma coisa? Na minha opinião, quanto mais privilégios você tem, menor a noção de cidadania que um país tem. Quer dizer, se você quiser medir o grau de exercício pleno da cidadania, você vai medir a partir do privilégio que você tem com os políticos. Então é um indicador. É um indicador. Para mim, ele serve para indicar que a gente está muito longe ainda na condição de dar a cidadania igual. A única similaridade que eu achei com a Suécia é que lavar roupa suja por lavar roupa suja, e os nossos também lavam direto. Fora isso, eu não vejo nenhum. O resto é tudo igual. É, sobra roupa suja. Sobra para lavar. Eu acrescentaria, assim, do ponto de vista mesmo da teoria política, a gente sabe já o clássico democracia na América, o Tocqueville, filósofo francês, século XIX, ele já diz lá, o maior estudioso da democracia no século XIX, que, nos Estados Unidos, ele diz que, ele vai até ao ponto de afirmar que, de repente, o representante não deveria nem receber por isso. Justamente porque ele diz que há uma tendência na máquina do representante esquecer o representado. A não ser que você esteja continuamente, como dizia o cientista político entrevistado, em cima do representante o tempo inteiro. E aí ele fala que se, para ser representante, você ganhar dinheiro por causa disso, a tendência do representante esquecer o representado, ou seja, do deputado esquecer quem vota, o eleitor, fica cada vez maior. Então, o que a gente vê aqui no caso do Brasil é, assim, é um caso, é um clichê. A distância é enorme. Você perguntava se era um índice, me parece que é um índice claro, de máquina para corrupção, de um Estado que arrecada, como o Brasil arrecada e não dá nada em troca para o cidadão. Agora, é interessante quando você compara com a Suécia, por exemplo, até parece um pouco o tratamento que as empresas dão para os funcionários. Porque quando uma empresa não dá para você um monte de luxos, entende? Quando paga você, entende? É verdade. E lá, você veja que é uma relação semelhante. É uma relação profissional. É uma relação profissional. O cara não tem que ficar ganhando dinheiro a mais para nos representar. Ele ganha um salário e pronto. É verdade. O universo deixa seduzir por isso. E aí ele começa a ter uma aderência ao cargo. Ele vai começar a trabalhar, então, para manter o cargo. Claro, ele vai fazer carreira. Agora, voltando ao exemplo que você chamou a atenção do cientista político, quer dizer, a única coisa que nos resta é fiscalizar, ficar em cima. O problema é como constituir mecanismos efetivos de fiscalização disso. Ou como constituir mecanismos para desmontar essa máquina. É, produtora de privilégios. Desmontar isso. Pois é. Porque fiscalizar, tudo bem. Mas eu acho... Acabar com os privilégios. Tem que ter um sistema de dignidade mínimo. Porque se você contar isso para a maior parte dos trabalhadores brasileiros, onde você não tem só 13º, alguns têm 14º salário, 15º. O seguro-saúde, que não está incluído aqui nos benefícios que esses indivíduos têm, gratuito. É, tem um internauta aqui, saudível, falando assim, olha, se fosse como na Suécia, aqui no Brasil, ninguém ia querer. Mas aí que está, porque... Não, mas aí ia te assobrar quem, de fato, quer trabalhar com os outros. De repente, é. Você ia fazer uma seleção desses 400 mil, que vão supor que você tem uma fração de pessoas que estão dignamente querendo fazer isso, sobrava o bom. É que a política institucional no Brasil é um mercado voltado à corrupção. Ele estimula a corrupção, ele gera a corrupção. Ele dá lucro para a corrupção. O resultado... Esse daí é a cara. Agora, eu gostaria de saber o que vocês acham desse comentário aqui do J. Campos, que ele fala assim, eu lamento, mas só se trocássemos o povo por, digamos, suecos. Não, um sueco nesse sistema, ele ia entrar nisso também. Isso é humano, não é privilégio do brasileiro. O problema é que você constituiu um sistema que vem desde as capitanias hereditárias, aonde você tem uma casta de pessoas que manda e a outra que trabalha. Nós estamos reproduzindo um sistema absolutamente igual, porque a maior parte desses indivíduos estão concorrendo à política. O que eles sabem fazer fora disso? Me diga qual é a profissão. Pega um político desse profissional e fala, saiu disso. Você sabe trabalhar? Você sabe trabalhar? Você sabe ganhar a sua vida? Por isso que o cara gruda naquilo, que nem Superbonder. Se ele pudesse passar e ficar grudado naquilo, é uma espécie de parasita. Tem uma coisa sobre os suecos importante, que o comentário do telespectador me fez lembrar, é o seguinte, a Suécia sempre foi uma sociedade de um cristianismo luterano extremamente repressivo, historicamente conhecido. O cinema do Ingmar Bergman, aquele grande cineasta, mostra isso. A tendência do povo sueco aderir a sistemas de controle forte de vícios vem desde o luteranismo. Então, seguramente, parte da capacidade que o povo sueco tem de estabelecer padrões de comportamento tão rígidos já vem da herança luterana, porque já era assim. Só que as causas eram outras, mas a rigidez moral era a mesma. Acho que vocês estão precisando de um auxílio gravata, os dois aqui. Eu sou contra a minha religião, essa gravata. Ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, abandona a defesa de Carlinhos Cachoeira. Ele sai do caso, um dia depois, da mulher do contraventor ser acusada de tentativa de chantagem contra o juiz federal da Operação Monte Carlo, em Goiás. O ex-ministro assumiu o caso em março. Ele teria cobrado 15 milhões de reais de honorários. Durante o período em que defendeu Carlinhos Cachoeira, Márcio Tomás Bastos tentou libertar o contraventor e anular as provas existentes contra ele. Cachoeira está detido no presídio da Papuda, em Brasília, acusado de comandar um esquema de jogos ilegais. Ele também é alvo de uma CPI no Congresso que apura um esquema de corrupção envolvendo políticos, empresários e a construtora Delta. Orientado por Tomás Bastos, Cachoeira se negou a falar na CPI e também ficou calado durante o primeiro interrogatório na Justiça Federal, em Goiânia. Ontem, a mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça, foi detida acusada de tentar chantagear o juiz federal responsável pelo processo. Ela foi solta sob fiança de 100 mil reais. Mas, segundo o escritório de Tomás Bastos, esse não foi motivo que levou o advogado a abandonar o caso. A saída já estaria combinada com a família de Cachoeira. Agora, a nova defesa deverá analisar o processo, que poderá atrasar a decisão final da Justiça. Por telefone, o presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo explicou as razões que levam o advogado a abandonar um caso. Normalmente, o que ocorre é posições do cliente contrárias à própria defesa dele. E, algumas vezes, o cliente, em prejuízo dele próprio, precipita-se e acaba adotando procedimentos, ações que prejudicam a ele próprio cliente. E aí, o advogado, por conta da sua responsabilidade profissional, não pode mais continuar dando suporte àquele cliente. Em regra, é isso que acontece. Vocês ficaram chocados com essa notícia? Porque, como disse o Saldiva nos bastidores aqui, não deve ter sido por falta de pagamento que o Márcio Tomás Bastos abandonou o caso. Quando ele assumiu, eu fui bastante crítico, porque ele era ministro da Justiça e a Polícia Federal, chefe da Polícia Federal, que estava conduzindo um inquérito contra um contraventor que todo mundo sabe. Ele estava na posição de saber exatamente o que aquela pessoa fazia. Agora, essa saída é positiva. Eu prefiro acreditar que tenha sido por causa da chantagem, porque mostra que o Márcio Tomás Bastos tinha um limite moral, que foi ultrapassado e aí ele se retrai. Eu acho que isso mostra que tem... Porque ele chegou a defender a posição dele. Você está dizendo assim, nem tudo está perdido. Eu acho que não. Eu acho que mostra que tem um limite. Na hora que uma pessoa se arvora no direito de chantagear um juiz federal, ele diz um basta. Isso é um sinal que eu achei que foi legal. É, não sei. Tomara que o Saldívia tenha razão. Talvez a gente venha saber de mais coisas no futuro. Depois de amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai começar a julgar a ação penal do Mensalão. O processo deve demorar mais de um mês. Mais de um mês. E por isso repercutir nas eleições municipais, obviamente, que estão marcadas para outubro. O processo do Mensalão tem 50 mil páginas. São 38 réus. Entre eles, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. O ex-presidente do PT, José Genuíno. O publicitário, Marcos Valério, apontado como operador do esquema. E o deputado federal, Roberto Jefferson, que denunciou o Mensalão. As penas podem chegar a 43 anos de prisão. O esquema de pagamento de uma mesada parlamentares da base aliada do primeiro mandato do ex-presidente Lula, foi denunciado há sete anos. Protelaram muito o julgamento do Mensalão. E isso demorou muito. Chegou num ponto limite, onde ele precisa ser julgado para evitar a prescrição. E se engana quem pensa que o povo está indiferente ao que vai acontecer. A partir das provas que eu vi pela televisão, tudo que foi apresentado nas revistas, eu acredito que alguma coisa houve. Espero que seja feita justiça realmente. Porque esse país está um absurdo. O julgamento do Mensalão pode frustrar as expectativas de quem espera um julgamento político. Porque a decisão dos juízes do STF deve ser fundamentada exclusivamente no processo judicial. Independente de pressões político-partidárias ou até mesmo da opinião pública. O que é fato, neste momento, é que o julgamento, que ainda nem começou, já influencia as eleições municipais desse ano. Independentemente se houver ou não condenação, gera efeitos na arena política. E os eleitores, enfim, a opinião pública de forma geral, está olhando esses efeitos. Vai influenciar o teu voto, o resultado? Vai. Vai que eu não vou votar nenhum deles. Esse eu não voto. Acho que nenhum deles. Acho que talvez um partido, ele quer dizer, né? Porque ali não tem muitos candidatos. Eu pontoaria duas coisas. Primeiro, essa expectativa de que o poder judiciário não se submeta ao político, ao executivo. Isso é de outra característica clássica no estudo político. Quer dizer, quanto menos você tem independência entre os três poderes, que no Brasil quase não existe, ou é sempre difícil, quanto menos independência entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, quanto menos, maior é a possibilidade de corrupção e dos três a funcionarem bem. Então, a ideia de que o Supremo haja por razões políticas, ou que seja contaminado por razões políticas, pelo executivo, por ter relações... Porque, no fundo, eu acho que o que você está querendo dizer é o seguinte, que todos ali, eles foram indicados, a maioria... Sim, é isso que eu ia dizer. Exatamente. Na medida que eles são indicados, a suspeita de que pode haver contaminação e, portanto, eliminação dessa independência é enorme no caso como esse. E vale apontar... Quer dizer, ali é do grupo, se não me engano, tem um que foi indicado pelo governo do Fernando Henrique e outro pelo Collor. Todos os outros são... São recentes. São recentes, que são indicados pelo Lula e a Dilma. E outra coisa é assim... Isso deve pesar? Não deve pesar, mas pode pesar. Pode pesar. Pode pesar. E aí dá essa não autonomia e independência do Supremo. Outra coisa é o seguinte, é como o PT conseguiu criar... A gente está acostumado com corrupção no país, infelizmente. Mas o PT conseguiu criar uma forma de corrupção que é ideologicamente justificada. Ou seja, você é corrupto, mas você é corrupto para o bem, para o povo... Para o partido. Não, é mais do que o partido. O partido é do bem, porque é um partido preocupado com o povo, ao lado do povo. Então, é uma corrupção ideologicamente justificada. É como existisse o corrupto que só pensa nele e o corrupto bonzinho, que seria o do mensalão. Veja a seguir, Mântega não vai prorrogar o corte do IPI para carros. E mais, na cúpula extraordinária do Mercosul, em Brasília, Venezuela é anunciada oficialmente como integrante do bloco. Música Música Música